A CIDADE NO BRASIL 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 eu tenho que ter passado mas eu tenho que ter passado mas eu tenho 6 milhas que eu vou ficar aqui eu vou ficar aqui eu vou ficar aqui Olha uns tempos, nascendo aqui, nascendo aqui, mas nos Jawa Tengah Nascendo aqui, desa desa Oh, eu não abaco Oh, aqui é o Ramanik Oh, o Ramanik gali Ramanik me arrang também Say uma olhada Tchau, tchau. 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 Obrigado.